Porque muitos tutores têm medo de castrar seus pets. A verdade eu tenho medo de castrar meu pet porque eu não sei se eu vou conseguir cuidar dos pontos. Eu tenho medo que ele engorde, eu tenho medo que aconteceu alguma complicação após a cirurgia. Então fica nesse vídeo que eu vou desmistificar esses medos agora. Primeiro, medo da anestesia. Exames pré-anestésicos vão ser solicitados e um anestesista de confiança vai avaliar o seu pet individualmente. Segundo, medo de cuidar dos pontos. Você vai ter que administrar medicações e cuidar dos pontos do seu pet após a castração. Mas fique tranquilo, são cuidados simples que o seu médico veterinário vai explicar pra você. Como por exemplo utilizar o cone ou a roupinha cirúrgica. Primeiro, medo do seu cão engordar. Alguns cães eles ficam mais sedentários após a castração mesmo. Mas é possível prevenir esse problema através de uma boa alimentação. E também criando uma rotina de exercícios e brincadeiras para o seu pet. Quarto, medo de complicações pós-cirúrgicas. Quando a castração é realizada por profissionais de confiança, o pós-operatório costuma ser indolor e tranquilo. A castração não deve ser vista como uma vilã. E sim como um herói que combate problemas como câncer de testículo, câncer de mão, infecção de útero e diversos outros problemas. Se vocês querem que eu faça um vídeo explicando todo o procedimento desde os exames até o pós-operatório, comente aqui embaixo.